Aliás, a gente vai continuar com a Páscoa, né? E agora com uma curiosidade e tradição dessa época do ano aqui no estado. Que faz diversos turistas irem até a cidade de Pomerode, no Vale do Itajaí, conhecer e visitar uma árvore com ovos decorados. É que lá, essa tradição de 150 anos, fez os moradores decorarem uma árvore de 18 metros, que entrou para o livro dos recordes ano passado. Uma árvore da cultura alemã. Esse ano, a Osterbaum foi decorada com 100 mil casquinhas de ovos. Isso mesmo, 100 mil! E para conseguir esse feito, de maior árvore de Páscoa do mundo, de acordo com o Guinness Book, e conseguir juntar toda essa quantidade de casquinhas de ovos naturais, a organização da festa teve ajuda da comunidade, de alunos das escolas, além de doações de empresas da região. É o resultado de quase um ano de trabalho. Durante a Osterfest, os visitantes podem conferir também o artesanato criado e confeccionado na cidade. Tem ainda guluseimas temáticas, que foram decoradas por confeiteiras tradicionais de Pomerode. A festa acontece sempre de quinta a domingo, das 10 horas da manhã às 8 horas da noite, até o dia 1º de abril. Tchau! 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 Tchau!